A entrevista de Arturo Vidal ao jornal chileno La Terceira Nesse início de período de data FIFA Mostra que nem todos os jogadores parecem ter uma noção real Do seu tamanho, da sua capacidade, do seu potencial em dado momento da carreira E também que ao contrário do que acontecia há alguns anos Talvez nem todos esses veteranos que retornam da Europa Depois de carreira brilhante à América do Sul Nem todos eles conseguirão sucesso Conseguirão se destacar Mesmo com uma idade mais avançada para o atleta de futebol Jogando no futebol sul-americano e em especial no futebol brasileiro Tudo indica que subiu um pouquinho essa nossa régua Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball O aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo No OneFootball você encontra, por exemplo, Copa Comebol Libertadores Vai voltar agora no final do mês depois da data FIFA Tem Copa Comebol Libertadores, tem Copa Comebol Sul-Americana E você vê gols, você vê os melhores momentos assim que vão acontecendo A mesma coisa com o campeonato brasileiro, os melhores momentos do brasileirão da Série A Que volta em breve depois do período de data FIFA Já na quinta-feira que vem, na quarta-feira que vem os jogos acontecendo Você também confere no OneFootball Além de notícias, vídeos, estatísticas e tempo real das principais competições do futebol pelo mundo Faça o download do OneFootball, link na descrição do vídeo Quando você faz o download do aplicativo você apoia o nosso canal Porque mostra a força do youtube.com barra Mauro César aos amigos do OneFootball Então não deixe de fazer o download, você só tem a ganhar Eu dizia que esse caso do Arturo Vidal pode ser emblemático Precisamos prestar mais atenção nisso, gente Jogadores veteranos que voltam ao futebol sul-americano em geral se destacam Há vários exemplos No Brasil, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, por aí vai Mas talvez em algumas posições específicas Em alguns times em especial Esses veteranos não consigam se destacar No caso específico do Flamengo, como acontece com o Palmeiras O Palmeiras por um jogo coletivo muito apurado, um elenco bom Muito bom O Flamengo pela qualidade dos jogadores Mesmo com essa alternância de técnicos Que inviabiliza um jogo coletivo mais apurado Mais consistente, porque o trabalho é interrompido a toda hora Mesmo assim, a concorrência é mais complicada do que era no passado Para alguns jogadores Se o Vidal voltasse ao Flamengo Voltasse melhor à América do Sul Para jogar no Flamengo Agora, no ano passado, em 2022 E encontrasse o elenco lá de 2018-19 Esse Vidal de hoje talvez fosse titular absoluto Mas agora em 2023, depois de um ciclo de vitórias Apesar de todas essas turbulências A concorrência é maior Há jogadores mais jovens, mais qualificados Há jogadores como o Pulgar, por exemplo Que apareceu muito bem nessa temporada Depois de duas lesões que atrapalharam a sua adaptação inicial ao clube Entre os mais jovens, a gente pode citar o Vitor Hugo, por exemplo O Flamengo quer trazer mais atletas Para a função Para ocupar o meio campo Por isso o interesse no Alan e no De La Cruz O Thiago Bahia mesmo com altos e baixos Fez agora uma ótima partida contra o Fluminense É outro jogador que está ali na posição Tem Gerson A concorrência é grande Naquele setor de meio campo Jogando mais à frente Jogando um pouco mais atrás Primeiro volante, segundo Enfim Seja com o São Paulo Como era com o Vitor Pereira E o Vidal Ele não conseguiu se firmar Até acho que ele fez algumas boas partidas No ano passado Naquela campanha de Libertadores E Copa do Brasil Que o Flamengo conquistou Ele entrou em alguns jogos Começando, vindo do banco E teve boa participação Ajudando ali no meio campo Dando qualidade de passe Controlando o jogo Ajudando o Flamengo a ter volume Não foi protagonista Mas teve boas partidas Boas partidas Mas nada que enche os olhos Nada que justifique O investimento elevado Que ele representa, inclusive Então o Vidal Não diria que ele é uma decepção Uma frustração Ele foi campeão De dois títulos importantes Mas Está aquém E quando ele chega no Chile E fala Que vai embora do final do ano Que não concorda De não ser o titular Ele promete que Pela seleção do Chile Vai mostrar que está 100% Bem, vai jogar contra a República Dominicana Na sexta-feira Não é nada assim Muito desafiador Mas Ele pode até estar 100% Mas o 100% do Vidal Talvez não represente Futebol A ponto de ele ser um titular Absoluto Desse Flamengo de hoje Porque se você contar Por exemplo Jogadores que chegaram No Flamengo em 2019 Os laterais Chafinha e Felipe Luiz Já estavam veteranos Mas Concorriam com quem? Rodinei e René A diferença era muito grande Eles conseguiam ainda entregar O Vidal consegue entregar Um determinado nível de futebol Mas ele tem concorrência De vários jogadores Que já citei E outros que devem enxergar Muito maior Disputa pelo espaço Ela é mais acirrada Então o Vidal De repente Em outros times da Série A Ele talvez Se destacasse No Flamengo É mais difícil Porque a concorrência é maior A exigência da torcida Também é maior É mais complicado Então nem todo atleta Veterano que voltar Vai conseguir se firmar E aí pesa também Até a posição O Soares por exemplo Mesmo não fazendo um gol No domingo no Flamengo Ele criou várias jogadas Que mostram a sua Qualidade Muito acima da média Do futebol aqui Da América do Sul Mas o Vidal Não tem conseguido Ser um jogador Tão Um protagonista Ele acaba sendo Um coadjuvante Muito caro Aí quando ele fala Que vai sair no final do ano Convenhamos É o óbvio Que o Flamengo Também não vai querer Renovar o contrato dele Só que faltava Não tem motivos para isso Pelo contrário E aí uma informação O Flamengo Vai liberá-lo Com toda certeza Se houver uma proposta Interessante no meio do ano Que lhe alivia E muito a sua folha de pagamento Então se o Colo-Colo Oferecer ao Vidal Algo que lhe interesse Mesmo ganhando menos Mas talvez com um contrato Mais longo Isso é sempre importante O jogador que tem Seis meses de contrato Como Vidal Marinho Felipe Luiz Se ele quer continuar jogando E recebe uma proposta De um ano e meio De um outro clube Esse ano e meio Representa mais dinheiro Ao final do que Seis meses Mesmo ganhando menos Na média ele ganha menos Mas no montante Ele ganha mais E joga E joga E no Flamengo Ele não vai jogar Aliás Há um consenso Isso aí é uma coisa interna Que é conversada no clube A gente fica sabendo E apura Há um entendimento De que Não ser titular Pode quase que empurrar Jogadores como Vidal A querer sair A não querer continuar Que o cara não vai se conformar Como não está se confirmando Nas declarações dele Lá na imprensa chinena O jornal chileno Lá terceira Acho que evidenciam isso Mas fica também muito claro Que contratações Que o Flamengo faz Por serem midiáticas No caso do Vidal Ficou cavando A torcida pedindo Elas precisam ser revistas Nem sempre Vão dar certo E é preciso Um entendimento Do que o jogador Pode oferecer Qual é a relação Custo-benefício Que nível de futebol Ele pode apresentar Eu sempre achei Que o Vidal Poderia ser interessante Se ele estivesse realmente Interessado e envolvido E isso até ele está Sem dúvida Mas ele não está conseguindo Entregar E porque o jogador veterano Também é aquela coisa O ocaso O final da carreira E vai se apresentar Em algum momento A gente não sabe quando Alguns mais precocemente Outros conseguem ser mais longevos Vejo o caso do goleiro Fábio Com 42 anos Fazendo ainda boas partidas Pelo Fluminense E sendo até protagonista Em alguns jogos Do time tricolor Então é impossível Prever quando vai chegar O momento em que o jogador Não consegue mais entregar Futebol Ou fisicamente Já não consegue resistir No nível que dele se espera Mas o Vidal É uma lição Para o Flamengo E para outros clubes E ele hoje Não ser titulado no Flamengo Por mais que ele dê Declarações no sentido contrário Não é um absurdo Pelo contrário É uma obviedade Ele não está jogando Para ser titular no Flamengo Nessa concorrência Que existe no elenco rubro-negro Ele não consegue se destacar Na realidade Esse vídeo tem um patrocínio De OneFootball Faça o download do aplicativo Link na descrição Assim você apoia o nosso canal Mostra a força do youtube.com Barra Mauro Cesar Para os nossos amigos Do OneFootball Ok? E além disso Claro Todos os destaques Que sempre coloco Aqui na descrição do vídeo Para o canal de corte Melhor das nossas lives Clube de membros Participe Vem aí a live Do mês de junho A live dos membros do canal Também quero destacar Aqui o curso online De jornalismo esportivo E o meu blog No AllSport Onde você todos os dias Tem novos textos Sobre futebol E claro O Use 360 Com os produtos do canal Camisetas, Canecas Também da Live Soft Shop Que vai acontecer Nessa quarta-feira Às nove e meia da noite Aqui no canal E também Claro Você pode encontrar Canecas e camisetas De vários outros temas Use o desconto Aproveita a promoção Que está na tela O cupom Mauro Te dá desconto Não perca a oportunidade É isso Valeu e saudações